DJ Boladinho Quantos cabaço aqui na providência ele arrancou Vem com o rei da tabacada, só tocando putaria Hoje a tropa da provimulha vai te dar peru Se tu quer peru, vou te dar peru Vai peru na solda, vai peru no mundo Vai com o rei da tabacada, só tocando putaria Vai com o rei da tabacada, só tocando putaria Ela veio pra providência, cheia de desospria Tentou dar pro boladinho, mas ela não aguentou Tentou dar na embalação, se fudeu que ele é putão Veste da machucação, na treta ela desmaiou Boladinho da caribaço, faixa preta e putaria Foi dos cabaço, aqui na providência ele arrancou Nem o rei da tabacada, só trocando putaria Hoje a tropa da prova e mulher vai te dar pegui Peru quer peru, pode dar peru Vai peru na solta, vai peru no pulo Vai tomar, vai tomar, só gostou Vai tomar, só gostou Vai tomar, só gostou Vai tomar, só gostou Seja bem-vindo ao melhor Vai tomar, só gostou Paco, Paco, Paco Paco, Paco